Olá pessoal, hoje eu trago pra você um alerta. Aí você fala, Sandra, que alerta que é? Bom, acho que todo mundo já deve estar sabendo sobre este coronavírus. O que é o coronavírus? É um grupo de vírus que infelizmente está fazendo um arraso. Aí você fala, Sandra, quais são os sintomas? Bom, os sintomas infelizmente ele é muito parecido, por isso que é confusão, né? Na hora de se medicar, na hora de passar pelo médico, por quê? Por quê? Porque ele é idêntico a um quadro gripal, tipo, o que ele faz, né? Como que ele é? Ele é idêntico a um quadro gripal, que é o quê? Quando você está com gripe, é tosse, resfriado, febrão, dor muscular, então ele confunde muito. E aí, muitas pessoas acreditam que seja um resfriado e de repente pode ser este vírus que é fatal. Aí você fala, Sandra, mas eu não vou poder pegar ônibus, porque as pessoas falam que onde há aglomeração não é legal. Claro, né? Se você, né? Se for o caso, não fique em aglomeração, né? Por quê? Quando se pega? Se pega pelo espirro, né? Se pega pelo aperto de mão. Olha, essa doença é complicada. E mais, e o pior ainda, ela fica incubada por duas semanas E nesse meio tempo, o que pode acontecer? A pessoa tem e não sabe, aí ela pode transmitir pra quem esteja à volta dela. Então, é complicado, tá? Porque, infelizmente, as autoridades, eles não falam exatamente o número de morte que teve até o momento. Eles falam, né? Nesses 5 e 6. Mas, com certeza, já passa. Com certeza, tem muito mais. E por que que eles fazem isso? Pra não ter um alarde, pra você do outro lado não ficar desesperado, de repente até morrer antes da hora, né? Então, por que que eu quis fazer esse vídeo? Pra você se cuidar. Se o seu sistema imunológico, ele está fortalecido, então dificilmente você pega qualquer tipo de vírus. Como? Tomando bastante suco de acerola, tá? Tomando bastante vitamina C, chá de erva doce, água de coco, água pra quê? Pra hidratar e pra te fortalecer, certinho? Então, faça isso e espalhe pra muitas pessoas se cuidarem, tá? Porque essa doença, realmente, ela é grave, ela é gravíssima. E, segundo a pesquisa, ela pode se propagar. O que que é se propagar? É aumentar cada vez mais, certo? Será que os governantes estão preparados? Será que os postos de saúde estão preparados pra se acontecer? Em caso de se propagar, eles estão preparados pra cuidar das pessoas? Será? Fique você aí sabendo do outro lado que isso aí é muito grave, é sério mesmo. Tem muitos países aí que já, muitas pessoas já estão contaminadas. Duas cidades lá da China já estão isoladas. O negócio lá tá grave, tá feio mesmo, tá? E, infelizmente, o Brasil é mãe de todos. Não sei se é infelizmente ou felizmente. É bom por um lado e ruim por outro. Porque, nessa época de fevereiro, os chineses, eles tendem a viajar muito, entendeu? E, como o Brasil é mãe de todos, recebe todo mundo, né? Agora, quando é o contrário pra você ir pra lá e ficar dificultoso, né? Mas, quando é pra cá, o negócio é, ó, rapidinho o pessoal tá aqui. Então, bora se cuidar, tá? Aí você fala, Sandra, mas hoje eu me encontro assim, com febre, dor muscular, resfriado, calma. Isso aí pode ser apenas um resfriado. Você só pode ter preocupação mesmo se, de repente, você teve contato com a pessoa que contaminou este coronavírus, certo? Fora isso, é apenas um resfriado, mas que você deve dar atenção como fazendo xarope legal de abacaxi. Ou até mesmo suco de abacaxi com limão e mel. Pronto, vai resolver o seu problema, certo? Agora, se você teve contato, porque, infelizmente, como eu falei, pega no aperto de mão. Se a pessoa der a TIM, aí, o que acontece? Você pode contaminar. Como eu sempre falo, a saúde é o nosso bem maior, ou seja, a saúde é o nosso grande patrimônio. Diferente de Mudes, que tá sempre achando que o maior patrimônio dele é a casa, é o carro, né? Não é, não. O maior patrimônio seu aí do outro lado é a sua saúde. Porque, quando se perde, dificilmente volta. Então, bora se cuidar, certo? Com algo simples, natural, na qual vai fazer aí toda a diferença. E, ó, show, coronavírus, tchau, bag, certo? Então, é isso aí. Um grande beijo pra todos vocês que me assistiram até o final. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. A palavra tá aqui. É só clicar na palavra inscrever-se. De imediato, aparece o sino. Você confirma no sino, na palavra todas. E aí, você vai receber meus vídeos. Porque muitas pessoas, né, me pedem. Tudo que eu faço aqui, são vocês aí que me pedem. Sandra, eu quero saber sobre enxaqueca. Eu vou lá e faço vídeo. Ou seja, o canal não é meu. O canal pertence a vocês. O que você pedir, eu vou fazer com o maior prazer. Peço a você também que compartilhe nos grupos, nas redes. Enfim, compartilha pro mundo que é pra acalmar as pessoas. Tá bom? Um grande beijo. Fique na paz, Jesus. E tchau!